Chegou o Natal! A alegria do Natal e do Ano Novo está em cada rosto sem mascarar a tristeza, originando a fagulha da mais verdadeira e sincera felicidade. Somamos nossas expectativas numa única vontade, paz. Mudanças de atitudes e gestos de solidariedade. Ah, a solidariedade. E os nossos amigos? Esquecemos e lembramos do futuro venturoso e de como é bom viver e ter pessoas como você. Esse é o momento de dar e receber. É o momento de entrega, celebração, compaixão, perdão e, sobretudo, amor. Que neste Natal, você fique sentado no seu sofá, porque vai ter jogo foda pra caralho, cachorro. A gente é basqueteiro e verdadeiro presente são esses clássicos aí no feriadão. Então, Feliz Natal, cachorreira! 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 Feliz Natal, cachorreira!